Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Jaque. Olha só, estamos aqui em mais uma A Hora da Sobremesa. E hoje a nossa convidada é a Yannis Benezes. Boa tarde, Yannis. Boa tarde, Pri. Tudo bom? Tudo bem. Então, qual será a receita? Hoje a nossa receita será um bolo trufado. Hum, delicioso. Nossa, estou super curiosa. Vamos lá o passo a passo? Vamos sim. Bom, nós vamos começar primeiro pelo recheio. Nós vamos usar uma lata de leite condensado. Em seguida, a gente põe uma colherinha assim de sopa de manteiga ou margarina. E em seguida, a gente leva ao fogo até chegar ao ponto de brigadeiro mole. Vamos lá? Vamos sim. Então, Pri, aqui já chegou no ponto. Chegou, agora é só aguardar estrear, né? É isso aí. Agora a gente vai misturar. E agora a gente vai adicionar os morangos picadinhos. E agora, só misturar. Gente, olha só, a Yannis já está aqui com o bolo dela pronto. E agora ela vai nos mostrar como faz para poder colocar esse recheio sem precisar tirar da forma. Vamos lá, Yannis? Sim, vamos sim. A gente vai precisar de uma faquinha, serra. Vamos cortar nesse corte aqui, Pri, ó. Vamos para um próximo corte que é no meio da forma. E aí, Pri, tem um detalhe que a gente faz um corte reto. Aqui dá para ver aí? Pronto. E mais um corte reto aqui. Nós vamos cavar o bolo. Agora vamos, ela disse que vai rechear o bolo. Vamos rechear. Olha só, gente, como ficou. Agora é só preencher os espaços vazios. Nossa, bolo já recheado. Aqui, agora a gente vai cobrir com o próprio bolo, tá, pessoal? O miolozinho você tira, pode tomar com café. Vai usar só... Só a capinha do bolo. A capinha do bolo. Agora, você vai levar ele ao freezer. Vamos lá, Yane, sem enrolação. Passe o passo a passo desse falso ganache. Vamos lá, Priscila. Seis colheres de chocolate em pó ou chocolatado, fica a seu critério. E em seguida, duas caixinhas de creme de leite. E agora, Pri, uma colherinha de manteiga ou margarina. E leva ao fogo. Vamos lá? Vamos lá. E aí é só decorar. Pronto, Priscila. O bolo já está decorado. Agora, a gente vai fazer um detalhezinho. Com o próprio chocolate em pó. Eu quero provar, vamos ver se tá bom. Provar agora é a hora da verdade. Vamos lá. Parabéns, tá uma delícia. Tá muito bom o seu bolo. Gente, siga passo a passo da receita que dará certo. Muito obrigada por compartilhar essa delícia com a gente. Ah, obrigada a você. Um grande beijo, gente. E até a próxima. Tchau. Tchau. Ai, gente, que receita especial para um fim de semana. Já estou aqui viajando no meu fim de semana. Anota aí. Faz para toda a família. Se você não conseguiu acompanhar aí a receita, não tem problema. Não é super fácil. Você vai lá no portal A8SE. Vai rever essa e outras receitas. Tá bom? Vou preparar aí para meu noivo, viu? Fim de semana. Ó, você vai gostar, amor. Não entendi. Vocês olhando assim para mim, você acha que eu não cozinho bem, não? É? Tá bom.